Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Dicas da Nath Vieira. Hoje, né, eu vou estar mostrando pra vocês as compras que eu fiz pra setembro. Venham comigo! Se você não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like e compartilhe o nosso vídeo. Vamos lá! Bom, essas primeiras coisas que eu vou mostrar aqui, eu comprei lá no Villé Forte, né? Eu comprei três pacotes de batata palha, que estavam na promoção, de R$13,00. E é muito bom, viu, gente, essa marca Raízes de Minas. Então, eu já comprei um pra lá no estado do meu menino e dois aqui pra casa. Comprei duas caixas de paçoquinha, também pro aniversário dele. Cada caixa custou R$25,00. E aí, essa marca, né, riquita, comprei uma caixa dessa da Croquero de biscoito, né, rosquinhas, que custou R$11,00, dois quartos, custou R$3,70 cada. Esse pacote de ração de um quilo, pra minha cachorrinha, né, custou R$12,00. Um pente de ovos com 20 ovos, R$10,00. Aí, aqui, gente, eu achei super prático o que tinha lá e o preço eu achei muito bom. Porque tem lugar que vende assim, mas é bem mais caro. Lá tá o mesmo preço. Tá R$1,99 o quilo, né? Aí, aqui deu R$0,79, aqui deu R$0,90. Então, tá R$1,99 a cenoura, o quilo, já cortadinha assim, embalada a vácuo. Você pode congelar, guardar na geladeira. E a beterraba tá R$2,99. Aí, eu comprei dois pacotinhos de beterraba e seis de cenoura, que cenoura eu utilizo mais. E o preço tava bem bom, né? Comprei uma uva, tava R$4,00. Um pacote de guardanapo, eu não lembro direito o preço. E quatro bolachas recheadas dessa de morango. Aí, essas foram as compras lá do Villé Forte, né? Lá, aí lá, né, deu o valor de R$140,00. Essas compras aqui. Agora, eu vou mostrar as outras compras que eu fiz nos supermercados BH. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês, né, as compras que eu fiz nos supermercados BH. Comprei dois pacotes de farofa, tava dois e pouco cada. Esse pacote de milho de pipoca, eu achei ele bem caro, viu, gente? Tava saindo a R$4,00 e pouco. Mas, como eu gosto dessa marca, né, aí eu comprei. Comprei esses dois chás, um de capincideira. E esse marca de equilíbrio, né, que é de amora e hibisco. O meu menino, ele tinha pedido essas gelatininhas aqui, né? Aí, tava de dois e pouco dessa arca, eu também comprei. Ele também pediu esses salamitos. Aí, eu comprei também, tava de dois e pouco. Comprei esse macarrão aqui, ave marinha. Sempre eu compro o Pai Nosso, né? Mas aí, eu sigo uma youtuber, né, que é a Laís Veloso. E ela utiliza muito esse macarrão. Então, eu resolvi comprar dele pra testar. Comprei duas bolachas recheadas de chocolate. Uma salpete. Uma... Um eifor, né, de morango. E uma barra de chocolate. Meio amargo. Peguei esse pacote de ervilha aqui. Quatro bolachas de sal, né? Duas maisenas. Duas cebolinhas. Duas caixas de bombom, que eu vou dar de presente. Peguei dois ketchupes. Tava na promoção também de três e pouco. Peguei esse papel toalha, que tava baratinho. Tava de três reais. Eu ia até pegar outro, mas acabei esquecendo. Peguei um óleo de coco, que aqui em casa tava sem... Eu achei também caro. Tava de vinte e sete reais. Mas eu tava precisando, então eu peguei. Um azeite. O azeite aqui de casa também já tava acabando. O azeite tava dezenove reais. Meio quilo de carne moída. Gente, meio quilo de carne moída. Quatorze e setenta e seis. Um absurdo, né? Trinta reais um quilo de carne moída. Peguei um açaí, que tava onze reais. Peguei esses leites fermentados. Um de morango e um de uva. Do Bob Esponja, que tava de quatro reais. Meu menino ama. Comprei um peito de frango. Que eu também achei bem caro. Tava dezesseis e noventa. Gente, até filé de peito de frango tá caro, né? Peguei esse requeijão light aqui de seis reais. Comprei pra testar, gente. Nunca utilizei. Essa ervilha congelada. Porque eu gosto de fazer arroz com cenoura, ervilha. Mas aquela gelata não é boa, não. Aí diz que essa congelada é melhor. Então eu comprei ela. Tava cinco reais o pacote de trezentos gramas. Achei o preço normal, né? Comprei quatro leites desconeçado. Pra eu poder, já pro meu aniversário do meu menino. Porque tudo que eu acho na promoção, gente, eu já vou comprando e guardando. Porque já tá próximo, né? Aí o leite, eu olho a validade, né? Direitinho, sempre dá certo. Aí o leite desconeçado tava de três e noventa e cinco. Peguei quatro miojos. Dois de picanha e dois de galinha caipira. Uma mussarela fatiada. Dez e noventa e cinco. O quilo tá trinta e três e oitenta. Gente, bem caro, né? E dois apresuntados da Pififaf. Tá dezessete e oitenta o quilo. Aí as bandejinhas deu três e pouco cada. Peguei um arroz cheju. Tava, como sempre, né? Utilizo parborizado. Tava na promoção dezenove e oitenta. Então, assim, o arroz tá compensando. Porque eu já cheguei a pagar vinte e sete reais no arroz, né, gente? O feijão preto. Porque o outro feijão normal já vem na feira. Então, eu comprei só o feijão preto mesmo. Tava sete e noventa e oito. Dois pacotes de achocolatado, né? Tava seis e noventa e oito cada. Comprei esse desinfetante aqui da Sanol. Gente, ele é maravilhoso. Esse se chama limpador perfumado. É dez reais dois litros. Mas vale super a pena. É um cheiro de perfume perfeito. Aí eu peguei esse cloro aqui. Que tava de três e noventa e oito. E dois amaciantes, porque tava na promoção. Normalmente eu pago seis e noventa e oito em cada. Aí tava de quatro e noventa e oito. Então, eu já trouxe dois logo. E aí, peguei também um papel higiênico. Também não tava baratinho. Tava de doze reais. Preço normal, né? Aí foram essas as compras que eu fiz lá no supermercado BH. Eu não comprei mais coisas, gente. Porque aqui em casa, né? Já tem. Igual feijão. Essas outras coisas. Arroz comum. Leite. Então, não precisava eu comprar. Então, eu só comprei o que tava faltando mesmo. Ah, eu não sei se eu mostrei, né? Comprei esse pão aqui, ó. Que eu amo. De maçã, canela e passas integral. Ele é dez reais. Mas é maravilhoso, gente. Esse pão. E dois pacotes de pão integral normal aqui pra casa, né? Que foi quatro e noventa e oito cada. Aí, gente. O valor total do BH deu trezentos e trinta e três e seis centavos. Né? Então, assim. O preço é esse aí mesmo, né, gente? Não tem como. As coisas estão bem caras. Mas agradecer a Deus. Que graças a Deus a gente tá tendo condição, né? De comprar. Bom, gente. Aí, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva se você não é inscrito. Compartilhe. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.